Antes de chamar o próximo item, gostaria de informar que o item de número 9, ele será chamado depois do item de número 3. O item de número 9 é a revisão da CELPA. Então, para dar um pouco mais de coesão à ordem, será chamado depois do item 3. Chamo agora o item de número 2, processo número 4850020492015, Reajuste Tarifário Anual de 2015, da Espírito Santo Centrais Elétricas, Excelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto deste ano. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A Excelsa é a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,5 bilhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Excelsa foram, em média, reajustadas em 26,54%, sendo 19,61% referentes ao reajuste tarifário econômico e 6,93% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1768. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados nesta revisão foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Excelsa, o efeito médio homologado pela Resolução de 1858 foi de 26,35%. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica nº 197, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da Excelsa. No dia 29 de julho de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Excelsa, as planilhas finais do cálculo do reajuste de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria Federal, Juntanel, conheceu da minuta da resolução e a chancelou. Então, o reajuste tarifário anual da Excelsa para o ano de 2015 conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 2,04%, sendo de 1,68% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 2,29% para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 2,04 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculados conforme índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste de processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 0,85%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da B, atualmente contidos na tarifas, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo negativo em 0,14%, a variação do custo da parcela A e positivo em 0,99% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros, apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 7,39% no atual reajuste da CELSA. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de 6,19% no atual reajuste. O gráfico 1 apresenta esses itens, que conduziram a esse efeito médio, na forma como já foi lido. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, agora aqui apresentado de outra forma. Os custos da parcela A, então, representam, no caso da SELSA, 75,70% dos custos da concessionária, e a consideração desses custos representou um impacto negativo de 0,14% na composição do IRT. O valor total dos encargos setoriais aumentou 20,95% em comparação com os valores referentes à IRT de 2015, correspondendo a um efeito médio tarifário de 4,64%. Destes encargos, destaque-se a majoração da conta de desenvolvimento energético CDE, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,83%, em razão, aqui, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta ACR, que não havia sido incluída na revisão tarifária extraordinária. Destaque-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta ACR, em atendimento ao Decreto 8.222 e à Resolução Normativa 612. A conta ACR visa cobrir os custos de despesas incorridos pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculados ao contrato de comercialização de energia no ambiente regulado na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 8,36%, em relação ao processo anterior, contribuíram para um efeito médio de menos 4,13. Esse decréscimo decorre sobretudo do fato de que pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia na RTE 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujo período de suprimento são de 3 a 6 meses, como no processo tarifário ordinário e horizonte para a recuperação dos custos da energia de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total da energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução na tarifa média na compra de energia. Como se pode observar no gráfico abaixo, o leilão de ajuste foi o componente que mais influenciou nas variações do custo de energia. Então, trata-se exatamente do gráfico 2, que apresenta os efeitos dos custos por modalidade de compra de energia. Então, o principal efeito negativo é o leilão de ajuste, e tem um efeito negativo também de contratos bilaterais, e o principal efeito positivo, aqui, diz respeito a Itaipu, que foi da ordem de 1,38%. A tabela 3 apresenta esse detalhamento, da compra de energia. E, em relação ao custo da parcela B, que representa o 24,30% do total de custos da concessionária, seu incremento correspondeu a 0,99% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 14 e julho de 15, do IGPM, que totalizou 6,87%, subtraída do fator X de 2,67%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Excelsis, de 0,99% e de 1,68%, respectivamente. E, no caso da Excelsis, a variação média dos indicadores de DEC e FEC, entre 13 e 14, foi de menos 2,09%, de modo que o valor do componente Q no fator X foi de 0. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM, subtraída do fator X de 2,67%, resultando no valor da atualização da parcela B de 4,2%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos. O gráfico 3 é 100 tributos. E a gente verifica que o custo da distribuição, no caso da Excelsis, representa 24,3%. Os encargos setoriais, 26,6%. A transmissão, 4,2%. E a aquisição de energia, 44,9%. Com tributos, os tributos passam a corresponder a 28,8%, de modo que o custo da distribuição cai para 17,3%, ou da energia para 32%, da transmissão, 3% e dos encargos setoriais, 18,9%. O principal tributo é o ICMS, que sozinho responde por 23%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressaltou-se a conta de compensação da variação dos valores de itens da parcela A, em processamento da energia comprada, que apresentou efeito no atual reajuste de 10,45%. Dentre os fatores que provocaram este aumento, pode-se destacar a elevação dos custos dos contratos por disponibilidade, principalmente as térmicas e os contratos por cotas, a não previsão da cobertura para os leilões de ajuste neste 2015, que tiveram um preço contratado elevado, próximo ao teto do PLD, e a alta do dólar e da nova tarifa de repasse de Itaipu, homologada pela resolução nº 1.836, de 2014, que geraram grandes diferenças entre a cobertura considerada no processo tarifário anterior e os valores realizados. A superintendência ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeiras tarifárias vermelha e dos repassos à conta bandeiras, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia e da CVA ESS, e energia de reserva, contribuiu para que a tarifa da Celso não sofresse um aumento adicional médio de 3,1%. A reversão da conta CR contribuiu para uma redução de 3,4% na CVA Energia. O gráfico abaixo demonstra os efeitos, então aqui colocados, e a participação do efeito médio no CVA da Celso. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros, então a gente tem aqui em ordem, né? E a SGT destaca na nota técnica 1,97 de 29 de julho, e que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,04%, contribuiu para que a tarifa B1 evoluísse nos últimos oito anos abaixo da variação do IGPM do IPCA. Quando a gente fez a revisão tarifária extraordinária, a tarifa da Celso colou na variação do IPCA, ficou um pouquinho acima, e agora segue essa trajetória, né? Na inclinação, mas um pouquinho abaixo. E o valor aqui está em R$ 464,00 a B1. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL para definir os valores mensais a serem repassados durante o ano de 2015. Utilizou-se para tanto o mercado considerado no respectivo processo tarifário, a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes do processo tarifário. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Celso em relação à competência entre agosto de 15 e julho de 2016 é de R$ 20.041.066,13. E esse valor já inclui o ajuste à diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2014 e julho de 2015, além da diferença de R$ 356.496,28, que é a base de agosto de 2015, apurada em decorrência do pedido de reconsideração interposto pela Excelsa contra a resolução homologatória R$ 1.768,00, que homologou o resultado do processo tarifário de 2014 da concessionária conforme a decisão da diretoria na 27ª reunião pública e com base nos fundamentos da nota técnica 178 da própria SGT. Então, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0020.49, de 2015, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Excelsa a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,04%, sendo 1,68 para os consumidores de alta tensão e 2,29 para os de baixa tensão, fixar a tarifa do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Excelsa, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço do sistema e de encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras à Excelsa de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, é aqui na mesma linha do processo anterior da CELESC, no caso da Excelsa, teve o comportamento dentro da normalidade, o item de destaque é a inclusão da conta CR, e aqui o impacto do custo de energia foi até maior negativamente, dado o volume de contratos de último leilão de ajustes, que é uma energia cara que foi substituída fundamentalmente pela entrada de cota, que tem um preço bem mais baixo. Então, aqui é exemplo do outro processo, o reajuste está bem abaixo, como no caso da CELESC, da variação do GPM e do IPCA no período. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Excelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,04%, sendo 1,68 para os consumidores conectados em alta tensão e 2,29 para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de um sistema de distribuição e tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificada como DITES. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. E homologar o valor mensal de recurso a ser repassado pela Eletrobras a Excelsa, o recurso da CDE, para custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo.